E multiplica a força do cansado E de certo que os jovens Você já sabe Águias renovarão Você já sabe Eu não vou falar aqui porque senão vou narrar a bíblia toda Que você já conhece Mas Isaías no capítulo 9 está lá A bomba Vamos lá de novo Isaías capítulo 9 Vai vir de novo aquela coisa Aquela questão E agora a profecia Do homem que vai vir o reino O príncipe da paz Bom, tem alguns que dizem que isso aqui era para Ezequias Bom, eu não vou perder meu tempo Com analogia teológica Porque a teologia tem um monte de braço É igual a medusa, né Cheia de braços, cheia de tentáculos Algumas coisas tem bastante utilidade Na historicidade No conhecimento Sazonal E cultural também Mas muita coisa na teologia Eu não quero aqui usar adjetivos pejorativos Mas eu poderia dizer que são Como é que eu poderia dizer assim De uma maneira bem educada e eufemista Como é que eu poderia dizer Tem algumas coisas na teologia Que são inócuas Inéptas Incipientes Vamos dizer assim Vamos ficar com incipientes Tem algumas coisas na teologia Que são realmente incipientes Bom, a teologia é um estudo Que o homem criou Então é óbvio que seria incipiente Em alguns setores Embora eu reconheça E eu tenho até um Um bacheló Um bacharel em teologia Em arte da teologia E até tenho uma ousadia Para falar É só que eu estudei Cala a boca É isso mesmo Em nome de Jesus Cala a boca Então aqui o que acontece Capítulo 9 de Isaías Fala Sobre essa profecia Essa profecia É um contraponto Ao que está Em crônicas Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 9 Se eu não me engano é isso aí Quando o Salomão Quer abençoar O rei Com O rei de tiro O rei de tiro É isso aí Bom, depois eu me lembro É porque ele tinha abençoado O Salomão Ajudando a construir O templo do Senhor A casa de Salomão E também o templo do Senhor Então ele quer abençoar ele Eu vou lá para a crônicas Que é melhor Pega aí você Anda Capítulo Capítulo 8 Capítulo 8 Não Eu estou no primeiro crônicas É o segundo crônicas Pelo amor de Deus Não vi que estava no primeiro crônicas Acha aí gente Segundo crônicas Se você achar aí Grita aí Diga aí para eu saber O que você achou Tá Segundo crônicas Crônicas Capítulo Capítulo De número 8 É isso mesmo Eita glória É irmão Eu acho que é isso aí mesmo Cansado viu Cansado Ai meu Deus do céu Bom Eu não vou achar agora Ai É Irão Né Ele Ele ofereceu A Irão A Salomão Bom Você depois vai ler a Bíblia E você descubra Certo Eu não vou ficar aqui É Bom Vamos voltar lá Ele tinha oferecido As terras da Galiléia E que ele chamou Irão chamou de terras de Cabu Certo Bom É muita coisa para falar aqui Em um tempo só Ele chamou de terras de Cabu Certo E Quantos minutos aqui Quatro Ele chamou de terras de Cabu Que é a terra de desprezo E é exatamente lá que Vai vir o Messias Certo Que vai aparecer o Messias Então o capítulo 9 de Isaías É um contraponto A essa palavra Que Bom Não é um contraponto Propi É Propositivo Somente para isso Mas que eu E você E qualquer cristão Pode aplicar Entendendo a Bíblia Entendendo a palavra Sobre essa maldição Que foi lançada lá Sobre terras de desprezo Coisa ruim Terra de Cabu Então O nascimento desse príncipe da paz Profetizado por Isaías Capítulo 9 Está assim bem claro É ó Mas para a terra Que já estava aflita Não continuará A obscuridade Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível A terra de Zebulon E a terra de Naftali E os dois filhos lá De Jacó E isso aí na zona marítima Certo Mas nos últimos dias Tornará glorioso O caminho do Mar Além do Jordão Galileia dos Gentios E é exatamente ali Que Jesus vai Pegar Aparecer Pegando Aparecer não Mas assim Começar seu ministério Selecionando os discípulos O povo Capítulo 2 O povo que andava Em trevas Viu uma grande luz E os que viviam Na região na Sobana Norte Resplandeceu-lhes a luz Tem multiplicado O povo alegria Lhe aumentaste Alegrar Alegram-se Eles diante de ti Como se alegram Na ceifa Como exultam Como repartem Os despojos Porque tu quebraste O jugo Que pesava Sobre eles A vara que lhes feria O ombro e o centro Do seu opressor Como no dia Dos midianitas Nem vou entrar Nos dias dos midianitas Aqui Mas ali você lembra Lá de Gideão E os midianitas Porque toda bota Com que anda O guerreiro No túmulo da batalha E toda veste Revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto Ao fogo Versículo 6 Porque o menino Nos nasceu O filho se nos deu O principado O governo Está sobre seus homens Seu nome será chamado Maravilhoso conselheiro Deus forte O príncipe da paz Profecia Conhecidíssima Que você já deve ter visto De cabo a rabo De ponta a ponta Você já sabe O que acontece O versículo 7 Desse capítulo 9 Nunca é lido O versículo 7 Está um segredo Veja O objetivo Está no versículo 7 Olha só Qual é o objetivo Para que se aumente O seu governo E venha a paz Sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer E firmar Mediante o juízo E a justiça Desde agora E para sempre E usando o Senhor Para que aumente O governo Para que cresça Para que expanda Ou seja Não vai ser só Trigo O pacto De Deus Com Abraão Pronto Passou Isaías Capítulo 11 De Isaías Depois você pode ler Eu não vou ler Certo Estou achando Que estou te dando Muita moleza Você está com uma preguiça Não ler Bíblia Sua Bíblia Fica com poeira No salmo 91 Na estante Bixinha toda regalada A Bíblia não tem Uma marca na orelha Mas eu vou não entregar Seus pecados todos aqui Pronto Passou em Ezequiel Passou em Isaías Aí vem as profecias Os profetas Jeremias Estacado desse lado Mas Jeremias Viveu lá atrás Antes do tempo Do cativeiro babilônico Ele profetizou Essa Essa coisa Tá Profeta Ezequiel Que profetizou A restrivação De Israel Estava no cativeiro também Sabe Rio Quebá Tá Bom Livros históricos E proféticos Você lê Tá Aí vem Joel Que em Joel Vem Daniel Copa dos Leões Daniel na Babilônia Fala a história Dos três Sadrach Sadrach Mas a vida é negro não Aprenda a falar o nome dele certo Ananias Misael E Asarias Quem colocou esse nome aí Diabólico aí Imitador Que fala de Deus Só da Lua e tal Foi Você sabe que o nome do cabra É Nabucodonosul Eu não vou falar não Depois de Daniel Vem Ozeias Um livro que mais me fez chorar na vida Se você entender direito Ozeias Você vai falar Não é por causa dele casando Com a prostituta não Mas é falando Como Deus enxerga o homem Certo Quando Deus fala No capítulo 11 Quando Israel era menino Eu amei Do Egito chamei o meu filho E quanto mais eu chamava eles Atirei eles Com corda de amor Quanto mais eu puxava eles Mais eles iam para longe de mim O que é que esse povo tem Aí depois que Deus fica bem furioso Deus diz assim Eu não vou E é por isso que você tem que aprender E a Bíblia é assim Aí Deus diz assim Eu não vou Atirar toda a minha ira não Neles não Porque eu sou Deus E não homem O meu coração está cheio de pesar Mas eu não vou destruir eles Rapaz E Deus ficou tão furioso Depois Deus diz isso Isso me deixou doido com a Bíblia Depois você vai ver lá em Ozeias Capítulo 11 Aí vem a história Jonas Joel Joel Profeta do avivamento Que vai falar lá Você tem que beber Beba Beba muito vinho do bar de Joel Joel tem um bar terrível E lá é Ele fala assim E transbordarão Com Joel o negócio Não é negocinho de gotinha Não é transbordar Joel fala de um avivamento Da descida do Espírito Santo Joel fala de um tempo De glória Joel é o profeta Que vai te ensinar aquilo Que Pedro vai dizer Quando Pedro está saindo do cenáculo Lá e diz Ei cala a boca Isso aqui não é menino Isso aqui é promessa É profecia antiga Vai ler a Bíblia e tal Pronto Passou essa história Ela vem ao Abadia Sofonias Que vai falar um pouco Do cativeiro da Etiópia Vai falar um pouco Dos povos negros Vai falar um pouco Desse povo sofredor Que viria para adorar a Deus De maneira diferente Aí vem Zacarias Que fala de Jesus vindo Mas já agora para os judeus E se você quiser entender um pouco Sobre essa questão Da linhagem abrahâmica Bom Deixa eu falar Aí vem profeta Geu Que você sabe Bom Não vou falar também Isso aí Se você quiser mais Assim você lê a Bíblia Tá Zé Zacarias Aí vem Mateus E começa o Novo Testamento Bom Agora que a gente Nós já vamos finalizar Né Essa parte que vamos finalizar Vamos dar um capricho Nisso aqui Ok Falou da parte de Jesus ali Que começamos no Novo Testamento Mateus Você vai escutar o que? Narrativas Evangelhos sinópticos Ou similares Ou equânimes Quase iguais Certo? Que ocorrem Narrativas Contos Segundo o conhecimento De alguns dos Narradores Narradores Contadores Escritores Né Evangelho de Jesus Segundo escreveu São Mateus Que tinha o nome de Levi Que foi o cobrador de imposto Que Jesus chegou lá Na banca de cobrador de imposto Chegou lá e vem pra cá Vão reomentador Bom Ele vai escrever Todo contexto de Mateus É pra pregar pra judeu Pra convencer judeu Que Jesus é O Senhor Que Jesus seria O Messias Que lá na carta de Miqueias Que lá em Zacarias Falado dele Mas Israel não reconheceu E tal Aquela tentativa de convencimento Né Influência de Pedro Em Mateus Né E Levi Você sabe que A grande verdade Que todos os discípulos de Jesus Eram judeus E não poderia ser diferente Porque Jesus era judeu Então É uma Tratativa De povo judeu Pregando pra judeu E Que depois Paulo vai abraçar Pra os gentios Certo? Levar pra os gentios Paulo recebe a revelação Da compreensão E vai levar pra os gentios Então eu não vou entrar Nesses evangelhos sinópticos Porque eles vão fazer contos também Do que aconteceu Quando Jesus esteve na terra Certo? Jesus veio na terra Pra quê? Pra fazer aquele preço Ele foi a primeira matriz E ele veio pra vencer A tentação Ser exposto A tentação E pra morrer Ou seja Destruir Seu corpo físico Na terra Deteriorar Desgraçar Miseribilizar Arrancar Arrebentar O corpo físico Santo Puro Sem pecado Era a única maneira De resgatar Aquela primeira matriz Que pecou Certo? Adão Se você acompanhou os vídeos Aí você sabe Então O que é que nós vamos fazer Aqui agora? Vamos deixar esses contos As parábolas E tal Jesus falando Porque até porque Se eu for pegar aqui Mateus Sobretudo Mateus Tem muita coisa Poderosa Mas falando pra Os judeus Que vão ficar Depois do arrebatamento Da igreja Entendeu? Então É Algumas coisas aqui Não vai dar pra gente abraçar Não podemos abraçar também E eu acho que você também Já ganhou muito Sem fazer nada Nem curtiu Vida você curtiu Nem corti Acabou Mateus Mateus Marcos Lucas João Pronto Os quatro livros Os quatro evangelhos Quatro evangelhos Em que Conta a história de Jesus Se você Quiser melhor que isso Meu irmão Não posso fazer nada A história de Jesus Como matriz Pura Matriz de resgate Jesus vem Vindo para resgatar Certo? Assim sendo O que é que vai Ocorrer Vai ocorrer Que Jesus Resgatando o homem Pregando três anos e meio Os discípulos Que receberam o ensinamento E Jesus disse Disse para eles Fazer a obra Ide por todo mundo Prega Ensina Mostra tal Ensina eles A misericórdia chegou O ano aceitável O evangelho Boas novas e tal Vai prega para eles Vai ganha essas almas Entra na casa Prega Samaria Até Samaria Jesus mandou Ou seja Jesus também falou Para pregar para gentios Mas eles não entenderam Eles se quiseram Fazer aquele Aquela Aquele clã Aquele clã Apenas com o povo judeu Tentando e convencendo Até mesmo alguns Judeus Agora O que ocorre A revelação do apóstolo Paulo Em Atos 9 Vai dar a Paulo Uma visão muito mais abrangente Inclusive para brigar com Pedro Em Atos 15 Aquela guerra Você vai ver Você vai ver Você vai ver também Paulo encontrando Timóteo Que é um dos Para mim A minha monografia No meu diploma Eu fiz sobre isso Sobre o apóstolo Paulo E o liderado dele Timóteo Encontrava Ilistra Paulo Depois de ser decepcionado Com aquela viagem Lá com Marcos João Marcos E mandar ele cair fora Paulo vai encontrar Uma espécie de refúgio Uma espécie de cura Na vida de Timóteo E O ministério de Paulo Cresce muito Porque Paulo e Timóteo Deu boa Deu uma mistura boa E aí Você sabe também que Silas colava com Paulo Bom Eu não vou muito assim Aprofundar Porque eu quero que você Entenda somente Algumas coisinhas Que o apóstolo Paulo recebeu Quando ele Vou sair de Atos E vou entrar para Romanos Capítulo de Romanos No capítulo 1 Bom Eu não vou entrar no Mas vou entrar no 5 Sobre tripulação Bom É assim Não vai ficar muito bom no 5 Também no 8 Vai falar assim Sobre portanto Agora nenhuma condenação Para que está em Cristo Jesus Mas o que fica bem assim Forte Sabe o que é que fica bem forte? O capítulo 11 Capítulo 11 de Romanos Capítulo 11 de Romanos Ali o versículo 16 Quando vai falando ali Sobre o que? Sobre O enxerto O corte Do ramo judeu Sabe de uma Vamos ler Mas tem que ser rápido Romanos fica depois de Atos Romanos capítulo 11 11 11 11 11 11 Deixa eu ver Bom Vou ler do 11 Aqui 11 11 Pergunto pois Por ventura Tropeçaram Para que caíssem De modo nenhum Rapaz Aqui é muita coisa Mas pela sua transgressão Ou seja Do povo judeu Veio a salvação Aos gentios Grifa-se na sua bíblia Bom Você grifa se você quiser Aos gentios Para pô-los em ciúmes Verso 12 Ora Se a transgressão deles Redondou em riqueza Para o mundo E o seu abatimento É riqueza Para os gentios Quanto mais A sua plenitude Rapaz Isso aqui É um contexto Onde Paulo Está falando Sobre a restituição Do povo de Israel Como povo escolhido A restauração E o reconhecimento De Israel Sobre Jesus Como Messias Já que Israel Não reconheceu Certo? O contexto é esse aqui É porque eu não quero ler tudo Irmão Porque é muita coisa E eu estou velho Mas se você quiser ler Você lê Romanos 11 todinho Eu estou lendo a partir Do versículo 11 E já estou no versículo 12 Falando sobre a plenitude Ok Versículo 13 Dirijo-me a vós outros Que sois gentios Para mim Está falando para mim Você Que sois gentios Visto pois que eu sou Apóstolo dos gentios Glorifico o meu ministério Ou seja Paulo está dizendo Eu fui separado Escolhido Para pregar Para um monte de pilantra Um monte de gente ruim Gente que não prestava Aqueles pessoal Porque Jesus na parábola Já tinha falado E o cabra Vai ter que ir Quando ele vê Que a casa não ficar cheia Ele Na hora da festa Das esposas do filho Que ninguém veio Todo mundo deu desculpa Aí ele foi no meio da praça Pegou o aleijado Pegou o sem moleta Pegou o da cadeira de roda Pegou o que estava lá no beco Fumando maconha E o outro vendedor de cocaína E o outro que estava batendo na mulher Pegou todo mundo no beco Na casa Na favela No morro Opa Pegou E trouxe para a festa Mas rebentou Encheu a sala de gente E um monte de mulango assim Sem saber dançar na festa E como é que dança Essa dança Porque era tudo gentil Entendeu Mas isso é mais ou menos isso aí Bem Vamos lá Então o que aconteceu aqui Paulo está explicando Mas vamos lá Vamos lá Senão a gente vai ficar aqui Muito tempo E a polícia já está passando Capítulo 14 Versículo 14 Para ver se de algum modo Posso incitar a emulação Os do meu povo E salvar alguns deles Ou seja Paulo usando isso Dizendo Quero ver se consigo salvar alguns No Deus Porque se o fato De terem sido eles rejeitados Trouxe reconciliação ao mundo Que será do seu restabelecimento Se não vida Dentre os mortos Paulo está dizendo assim Olha Se quando eles não aceitaram Isso aqui está lá em João 1,11 Veio para que era assim Os seus não receberam Mas a todos os que receberam Deus o poder de ser filho de Deus Porque Jesus veio E o povo não recebeu Porque Deus amou Bom Aqui ele está falando isso Se naquela parte Nessa parte Esse comportamento deles Abriu possibilidade para os gentios Agora imagina Como não será Na hora que eles reconhecerem E vierem para cima E rebentar E dizer Senhor Messias Rei Yeshua Amaxia Porque isso vai se dar No advento lá De Zacarias 14 Ele pisará No monte das Oliveiras E na hora que o povo Estiver querendo destruir Israel Isso já é Perto do fim Da grande tribulação E ele vai rebentar Para inaugurar Bom Mas isso aí Eu vou deixar para lá Não é agora isso Aposto no Paulo Está aqui falando Eu estava no versículo 14 Não me perdi Certo? Perdi não Perdi Porque caberam os 15 Versículo 16 E se forem santas As primícias da massa Igualmente será a sua totalidade Se a primícia é santa Então a totalidade E se for santa a raiz Também os ramos o serão Se alguém Se porém alguns dos ramos Foram quebrados Olha Olha Alguns dos ramos Não foram todos né Se porém alguns dos ramos Foram quebrados E você Oliveira Brava Jambuzeiro Versículo 17 Eu estou hein Fostes enxertado Em meio deles E te tornaste Participante Da raiz E da seiva Da oliveira Vígula Veja Pauta assim Olha Veja bem Presta bem atenção Se alguns dos ramos Foram quebrados E você Coisa ruim Gentil É Por quem eu te conheço É Foi assim Emendado Costurado ali Na tora Porque se você for olhar Na botânica A ciência que estuda As plantas Eu sou um pouco assim Fitoterápico Certo Eu sou uma pessoa assim Bom Mas meu irmão Celso É que é o bom mesmo Cara Ele fez aí Horticultura Entende bem Eu não Mas eu sou assim Meio ousado Sabe Eu gosto do Fitos Até porque Apopito Fitos Apopitose Queda das folhas É o tono E tem outro significado Que é morte celular Mas eu não vou entrar nisso Porque para você entender Botânica Enxerto de plantas Você precisa entender Sobre necrose Apoptose Apoptose é morte natural Da célula Por passagem de tempo E necrose É quando a célula Está Necro De morto De podre Bom Vamos voltar aqui Que o negócio É assim É assim É assim Versículo 17 Vou retomar Se Porém Alguns dos ramos Foram quebrados Foram quebrados E tu Você Sendo Oliveira brava Fosse enxertado Em meio deles E te tornaste Participante Da raiz E da ceiva Da Oliveira Vírgula Não te glories Vígula Rapaz O negócio Tu vai pegar Pra tu aqui Não te glories Contra os ramos Ou seja Não fique Querendo Brigar Nem com os outros Que foram enxertados E nem fique brigando Com os ramos Originais Que é isso Israel Povo judeu Baixa a bola Fica tranquilo Fica quieto Não queira Arrotar Que eu fui enxertado E eu sou E o judeu Que não recebeu Jesus Isso é um plano Meu irmão Você está entendendo Fazer igual A Silvana Ela fala Povo abençoado De Deus Eu tenho uma palavra Cara A ênfase dele é muito boa Eu sei fazer assim Não te glorie Contra os ramos Porém Se te gloriades Ou seja Você ficar se achando Sabe que não és tu Que sustentas a raiz Mas é a raiz Que te sustenta Jesus Verso 19 Dirás Pois Dois pontos Alguns ramos Foram quebrados Para que eu Fosse enxertado Ou seja Você deverá ter A visão De que teve Uma oportunidade Entendeu Você não tem que achar Que você é o Bambambá Você teve uma oportunidade Você entrou naquela festa De penetra Entendeu Você recebeu um convite Porque alguém não aceitou Basicamente é isso Versículo 20 Bem Um ponto de explanação Pela sua incredulidade Foram quebrados Tu Porém Mediante a fé Estás firme Olha só que coisa linda Não Tens soberbeças E essa é pra você Varão Varão da cara Do profeta Olha só Ó Feliz Ó Tá vendo Caído Tu Não Tens Soberbeças Mas Teme Teima Né Teima Tenha temor Respeita 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 a polícia Viu É assim Com Paulo é assim Comigo é Mas com Paulo é assim Versículo 21 Porque se Deus não poupou Os ramos naturais A saber Israel O pacto com Abraão O povo judeu Se Deus não poupou eles Versículo 21 Também não te poupou Também não te poupará Versículo 22 Considerai Pois a bondade E a severidade De Deus Para com os que caíram Severidade Mas Para contigo A bondade De Deus Que eu falei lá no outro quadro Que a gente Falou ali Se nela permaneceres Doutra sorte Também tu serás Cortado Isso está em João 5 Também Falando que aquele Que dá bons frutos É limpo Mas o que não dá fruto É cortado E lançado E para ser pesado Pesou Versículo de número 23 Eles também Vírgula Se não permanecerem Na incredulidade Serão enxertados Pois Deus é poderoso Para os enxertar de novo Verso 24 Pois se fosse cortado daqui Por natureza Era Oliveira Brato E contra a natureza Eu amo esse texto E contra a natureza Enxertado Em boa Oliveira Quanto mais Não serão enxertados Na sua própria Oliveira Aqueles que são Ramos naturais Dizendo Poxa Se você que não prestava Foi tomado Na tora Enlendado Na força Contra a sua natureza Não combinava com você Não tinha cara Você foi colocado lá Imagina quem é natural Daquilo lá Quem já nasceu lá Dizendo Eu sou da 10ª De Abraão Recebi um abenço Do senhor Porque o judeu Não tem esse negócio De pobreza O judeu é abençoado Ele tem aquela postura De gente Então aqui é pra falar Do desígnio de Deus Sobre misericórdia Sobre que Sabedoria Versículo 25 Vou adiantar Porque não quero Irmãos Que ignoreis Esse mistério Para que não sejais Presumidos Em vós mesmos Que veem o endurecimento Em parte a Israel Até que haja Entrado a plenitude Dos gentios Sabe Ou seja É uma plenitude Dos gentios É uma Uma abrangência Do povo gentio Só durante esse período Que vem o endurecimento No povo Depois que completa A plenitude Dos gentios Então Bom Eu não vou Entrar Versículo 26 E assim Todo Israel Será salvo Como está escrito Aqui Irmão É aqui que Bom Não vou aprofundar Porque é muita coisa Pra falar em pouco tempo Certo Mas esse versículo 26 É promessa Rapaz Você está pensando em que Isso aqui é pacto De Deus com Abraão Deus falou Pra Abraão Certo Você tem uma noção Deus podia destruir Salomão Mas Salomão E assim Ah Se eu não tivesse Prometido a teu pai Davi Rapaz Esse negócio É tudo destruído Mas como eu tenho Promessa com seu pai Vai ter gente Vai ter gente No trono Entendeu Porque se não Irmão Ia ficar feio Pra você Você está entendendo Irmão Como é que é Bom Vamos passar desse negócio Aqui Verso 26 Que ainda está Aquela continuação Do texto Virá de Sião Libertador E ele apartará De Jacóis Impiedades Esta é a minha Aliança com eles Quando eu tirar Os seus pecados Quanto ao evangelho São eles inimigos Por vossa Quanto ao evangelho Das boas novas Quanto a salvação São eles inimigos Por vossa causa Entendeu Entendeu Eles se tornarem inimigos Por causa de você Porque havia um propósito De Deus Pra trazer Tu pra dentro De casa Entendeu Então vamos lá Porém A eleição Quanto ao porém A eleição Amados Rapaz Se você não me pagar Um café Quando tu me contar Olha Eu vou dar uma De Jacó E vou pegar Gênesis 49 E vou dar uma De patriarca E vou assim Liberar Não vai funcionar Mas eu vou liberar Do mesmo jeito A palavra Não vai funcionar Porque não está mais Na tempo Da patriarcado Mas eu não tenho Cabelo Não tenho barba Também Nem funciona Então Mas se eu Você não entender Não orar por mim Cadê esse estudo Aqui Olha Eu não sei O que você merece Não Verso 28 De Romanos 11 Certo Quanto ao evangelho Você É 29 Porque Por causa Dos patriarcas Verso 29 Porque os dons E a vocação De Deus Os dons E a vocação De Deus São Irrevo Gáveis Pegou hein Se você não pegou Não posso fazer nada Vai orar Poxa Versículo 30 Porque assim Como vocês Também Outrora Fossem desobedientes A Deus Mas agora Alcançaste Misericórdia A vista Da obediência Desobediência Deles Assim Também Esses agora Foram desobedientes Para que Igualmente Eles Alcançam Misericórdia A vista Que Fus Foi concedida Porque Deus A todos Encerrou Na desobediência Afim de usar De misericórdia Para Com Todos Eu não sei Se você está entendendo Mas se você Ficar vendo Esse vídeo Dez Quinze Vezes Com a Bíblia Na mão Eu duvido Que tu não entenda Porque tu não é burro E ainda mais Se tu já recebeu Jesus Espírito Sabedoria De inteligência Já está em tu Aí que você vai ver Aquele texto De Romanos 11 33 Que todo mundo Enche a boca Até eu também Eu amo esse texto Romanos 11 Para mim Rapaz Boa Bíblia toda Mas assim Versículo 33 Ó Profundidade Olha só Versículo 33 Ó Profundidade Da riqueza Quem não gosta Esse texto Tanto Rapaz Vocês estão Me entendendo O mistério Aquele trabalhar De Deus Só para trazer Tu Através de Jesus E aí você fica Com essa cara Assim Bom Eu não vou nem pregar Rapaz Porque se eu começar A pregar Aqui Olha É arriscado Enquanto eu estou pregando Você for arrebatado E eu ficar Então eu não vou Ficar pregando Não Vou ler Aqui já Pega Prestar atenção Na trombeta Olha só Quem conheceu Pois a mente Do Senhor Ou quem foi O seu conselheiro Ou quem primeiro Deu a ele Para que ele Venha a ser restituído Ou ficar pedindo Alguma coisa a ele Verso 36 Porque dele Por meio dele Para ele São todas as coisas A ele Pois a glória Eternamente Amém Eu fechar aqui Mas eu vou abrir De novo Certo Pronto Você entendeu basicamente O plano de Deus Para pegar o gentil Para trazer para dentro Né Isso aqui Isso aqui Está falando De um plano Em Jesus Certo Enxertar de novo Tac, tac, tac Só Jesus Que é a seiva Para poder fazer Enxertar de novo Ok Beleza Deixa eu ver se eu chego Isso aqui para cá Pronto Mas O primeiro Adão O primeiro Adão Que pecou Pecou e errou Nessa natureza Ficou com isso aqui Com essa carne Né Bom É claro que não é essa aqui Porque Queria Adão ter uma Uma pele dessa Bom Ele era meio vermelho Né Mas Sinceramente Dandão Só Abisalão Para ficar Que para parecer comigo Só Abisalão Porque a Bíblia Diz que Não tinha Israel Do ombro para cima Nem Abisalão Porque eu sou todo Graças ao meu bom Deus Abisalão O texto diz que era Só do ombro para cima E o cara Era bonito Eu Vou nem me afastar Aqui mais Da câmera Que é para você Não pecar Vamos ficar aqui Na palavra Irmão No rolo Entendeu Entendeu Vá É Pera aí Pera aí Isso aqui Eu estou todo soltinho Chegar em casa É parecido com aquela história Vai receber uma É uma dose Espírito Santo Os dons Os dons de maravilha Bom Eu não vou entrar Porque é muita coisa Mas você vai ver isso Em 1 Coríntios 12 E também você vai ver Outra maneira Outra maneira 15 versículo 50 Eu vou ler mais rápido E isto afirmo Irmãos Que a carne Forou forte Olha que negócio Ficou aqui Obrigado aí Você que intercedeu Com fogo É Olha aí Menino Que coisa linda Meu Deus do céu Maravilha Ó Wedding Primeiro de dezembro Primeiro Wedding Terra Terra Aleluia Tchaque 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 Ok Paulo está dizendo o que Primeiro Coríntios 15 50 Irmãos Carne e sangue Não herdam O Éden Não pode Vim pra aqui Pro Éden Não pode Carne e sangue É pra aqui Irmão Porque Pecou Lá no Éden Da primeira vez Então Deixa eu sair da frente Tá vendo ali Irmão Tá vendo ali Carne e sangue Carne e sangue Primeiro Coríntios 15 Primeiro Se 15 Eita 50 Não é Não pode Estar no céu Não pode Estar no Éden Não pode Estar no Jardim De Deus Não pode Entrar no reino Não pode Então O que vai acontecer Paulo Conta com a gente É Nem a corrupção Herdar A incorrupção Certo Ou seja Aquilo que foi corrompido Carnalmente Porque o Espírito de Deus Por Jesus Que o Espírito Santo Que veio reforçar a obra Que veio pra ficar junto Da recuperação Pra gente não errar de novo No Espírito É um mistério É um mistério aí É aqui que tá O negócio É um mistério Paulo recebeu a revelação Certo Isso aqui é novo Isso aqui não apareceu na Bíblia Em momento nenhum Paulo E recebeu isso aí Mas a glória é pra Deus Tá É pra Paulo não Vamos lá Claro que tem que honrar O cara né Cabra careca Feio Manco Né Pô Pelo amor de Deus Vamos honrar o cara Peraí Vamos lá Vamos continuar Que a gente tem que Encerrar esse negócio Vamos lá Paulo Tá dando A entender Pra quê Nesse Coríntios 15 52 50 Até o Vamos lá Nesse primeiro Coríntios capítulo 15 Versículo Eu vos digo o mistério Nem todos dormiremos Mas transformados Seremos Todos Certo Num momento Num abrir E fechar de olhos Ao ressoar Da última trombeta A trombeta soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis Aqueles que morreram em Cristo Incorruptíveis E nós Seremos transformados O que será o incorruptível Do morto Que se levantou E como será essa transformação Que estará em nós E estaremos vivos Que ele quer dizer O próximo versículo Vai explicar Verso 53 Porque é necessário Que este corpo Que foi feito de argila Lá no início Por Deus E que Teve que descer Pra Esta terra E daí Que teve que descer Para esta terra Esse corpo Corruptível Que foi feito Com material daqui Pra morar aqui Certo Este corpo Este corpo Ele terá Ele terá que ser transformado Tanto dos vivos Como um dos mortos Certo Então como será Essa transformação Porque é necessário Que este corpo Corruptível Versículo 53 Se revista Da incorruptibilidade E que o corpo mortal Se revista Da imortalidade Aleluia E quando esse corpo Corruptível Se botar Se revestir Da incorruptibilidade E o que é mortal Se revestir Da imortalidade Então se cumprirá A palavra Ou seja Não está cumprindo ainda Se cumprirá A palavra Que está escrita Tragada Foi a morte Na vitória Agora funciona Em essência espiritual Mas em essência carnal Não funciona isso ainda Da cruz O aguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por intermédio De nosso Senhor Jesus Cristo Portanto meus irmãos Sede firmes Inabalados Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão Ok Todo esse texto Todo conhecido Tá ok Precisa de revestir Precisa que haja Essa Essa transformação Do corruptível É incorruptível Ou seja Que é um novo corpo É um corpo de glória Que nós vamos receber É uma Essa argila Vai ter que sumir Entendeu Pra você poder Alcançar O velho Éden Que esse velho Éden Que não está lá Na direção de Iraque nem Irã Que ninguém encontrou Iraque aqui escrito Irã Iraque mesmo é com o que É bom Mas não vou deixar Só ir Vai lá E Éden aqui Terra aqui Esse corpo Vai que é Essa irá revestido Isso para o arrebatamento Certo Aqui na terra Ele vai ser revestido Espiritualmente Para que ele suba Para aqui Para o Éden Que é A nova Jerusalém Que é a cidade de Deus Que é o paraíso de Deus Que é o jardim de Deus Que é o lugar onde Salvo e Gal Que é revestido aqui Com corpo de glória Ele sobe no arrebatamento Sobe e vem morar aqui Certo? Aqui Vai ter Os sete dias Que representam Sete anos Certo? Das Bodas do Cordeiro Bodas Do Cordeiro Porque o casamento Na cultura judaica Na lei judaica Eram sete dias Completos Então são sete anos E quando estiverem A igreja estiver Com esses sete anos Aqui no Éden Fazendo as boldas A ceia do Senhor E tal Aqui embaixo A terra Está No período De sete anos Também Que é da grande GT Grande tribulação Nesse período Da grande tribulação Os três primeiros Anos e meio Serão Mais ou menos Mas depois Dos três anos e meio Vai haver A rebelião Do povo Judeu De Israel Pacto com Abraão Que estão aqui Na terra E que vão se rebelar Contra o anticristo Que vai entrar no templo Vai pedir adoração Vai querer exigir Adoração E o povo vai se rebelar Bom, eu estou aqui Passando por cima Superficialmente Porque é muita coisa Para falar E eu Se eu for Me aplicar aqui Você já sabe Então Nesse Interim Aqui Certo E o povo de Israel Vai se rebelar E vai clamar Para que ele Venha Certo Quando ele Acabra o período Aqui das bodas Ele vai Entrar Com a igreja Vai descer Com a igreja Né Para a luta Batalha Grande Que é a batalha Da destruição Do anticristo A prisão De Satanás A destruição Da besta Das nações Que estão Contra Israel E ele Ele vai inaugurar O reino Dele Reino Milenar Bom, reino 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 Mas isso aqui Já é uma outra coisa Que não vale a pena Eu adentrar tanto aqui Porque vai demandar Muita coisa Mas depois No fim de tudo Você vai ver Um texto De hipocalipse Capítulo 21 Também capítulo 22 Que vai dizer Que João dizendo assim E vi E vi Bom, eu vou ler Já está no fim mesmo Está no último capítulo Apocalipse E eu também Já estou no fim Desse estudo Certo E aí qualquer coisa Você me faz perguntas Aí depois E se eu tiver tempo Porque eu trabalho Também E eu não estou na igreja O tempo todo Eu tenho um trabalho Secular Apocalipse 21 Vi Novo céu E nova terra Pois a primeira Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mais Já não existe Vi também A cidade santa A Nova Jerusalém Que Que Como é que está Na sua bíblia aí Que Descia Descia A nova Jerusalém O antigo Éden O jardim De Deus Que Jesus falou Na casa do meu pai Muitas moradas Vou preparar Lugar E tal Ó O Éden Ele é A figura O tipo Da nova Jerusalém Que vai descer Como é isso Isso é herege Bom meu filho Eu não vou aqui Entrar em muita coisa Porque eu também Eu tenho É Vi também A cidade santa Versículo 2 A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Ou seja Arrumada Enfeitada Como noiva Adornada Para o seu esposo Então Ouvi Grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus Com os homens Deus habitará Com eles E eles serão O povo de Deus E Deus mesmo Estará com eles E luz Enxugará dos olhos Toda lágrima E a morte Já não vai existir Já não haverá luto Nem branco Nem dor Porque as primeiras As coisas passaram E aquele que está Sentado no trono Diz Eis que faço nova Todas as coisas E acrescentou Escreve Pois essas palavras São fiéis E verdadeiras Bom Eu quero encerrar Esse estudo Deixando claro Para você Que Isso não vai esgotar De maneira alguma Né Não tem como esgotar A Bíblia Nesses poucos momentos Que nós passamos aqui Mas Eu acredito Que dá para esclarecer Muito Deixar muito claro E a sua interpretação Sobre a Bíblia Né A sua maneira De enxergar a Bíblia Pode mudar muito A partir desse estudo Então Eu Eu quero Deixar isso aqui Exposto para você Louvar a Deus E agradecer a Deus Pela Por essa oportunidade Eu estar de folga Do trabalho De fazermos esse estudo E também Até porque não temos tempo Para fazer aqui na igreja Então Vocês vão ser abençoados E o povo também Será abençoado Através Desse estudo Tá Eu quero Pedir a você Que compre os livros Né Eu normalmente Escrevo sobre tudo Não escrevo só sobre Bíblia E Compre meus livros Me ajude Certo Porque eu só posso Largar meu emprego Se você comprar muito livro E eu ficar rico Ali Olha aí Olha Deus querendo te usar Dá lugar Eu vou mostrar aqui Uma coisa a vocês aqui Né Que está aqui no meu escritório Né Ali ó Tá vendo Olha lá É mistério Né O último livro ali Que eu escrevi e publiquei É Eu no Seu Funeral Certo Aqui São os desenhos Os rabiscos Né Que eu fiz aqui Né Glória a Deus Certo É E esse sou eu Amém Deus é bom Então Compre os livros Irmãos Tem aí A Arte Agonizando Tá tudo na Amazon A Arte Agonizando no Porão Tem A Alma Andando em Zig Zag Eu no Seu Funeral Menino Pedra de Fogo Pedra Quente Rapaz Tem um livro aí Tem muita coisa aí Tá bom Abençoe a minha vida aí Se puder dar uma oferta Ajude Minha vida Ajude o projeto que a gente tem na África E também a igreja em Salvador Enfim Faz alguma coisa Vai Abençoe